A nação rubro-negra quer saber, é o mais importante de tudo, o mister vai ficar no Flamengo? É pá, eu... Salve galera do canal Rá Flamelos, estamos de volta para mais um vídeo, você já sabe, hein, cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos, se você ainda não é inscrito, esse botão vermelho aqui embaixo, você se inscreve e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Já começo esse vídeo falando que o Flamengo quebrou mais um recorde, 138 gols marcados nesta temporada de 2019, é mais um recorde no meio de tantos outros conquistados por esse elenco, neste século de 2000 para cá, nenhum clube fez mais gols do que o Flamengo, 138 até agora. Ainda temos três jogos pelo Campeonato Brasileiro, temos a semifinal do Mundial e se o Flamengo conseguir, todos nós queremos, vamos confiantes para esse Mundial, aí teremos mais um outro jogo, afinal, contra o Liverpool. Então restam cinco jogos para o Flamengo continuar quebrando o recorde. Já que eu falei do Liverpool, esse vídeo tem muita informação, hein, torcedor? Assiste até o final para você não perder nada. O Fabinho, no último jogo volante do Liverpool, homem de confiança do Johan Klopp, treinador da equipe inglesa, ele sofreu uma lesão, saiu com muitas dores e o próprio Klopp, quando ele fez a substituição, eles conversaram e o Fabinho é dúvida para o Mundial. Pode ser que melhore até lá? Pode ser que melhore, ainda teremos aí muitos dias pela frente, mas o Fabinho é o cão de guarda da equipe do Liverpool, é o cara que marca. Vamos aí analisar os próximos dias, qualquer nova informação vamos trazer aqui para o canal Raflamelo. Eu quero aqui falar sobre Jorge Jesus, JJ. Será que o treinador fica no Flamengo? Será que vai embora? Eu não quero aqui adivinhar o futuro, mas eu ontem no Maracanã conversei com um personagem que faz parte da família do Jorge Jesus. É o filho do Jorge Jesus, pronto, é o Gonzalo Jesus. Mas, antes, deixa eu contar uma historinha. No jogo da final da Libertadores contra o River, lá no Monumental, estádio do Universitário de Lima, eu fazendo meu pós-jogo, comecei emocionado a entrevistar os torcedores, né, para falar como é que foi o jogo, a sensação, muitos choraram, muitos torceram, muitos desmaiaram naquela partida. E, assim, aleatoriamente, eu conversei com o Gonçalo Jesus, sem saber que ele era o filho do Jorge Jesus. E, ao reencontrá-lo ontem no Maracanã, eu mostrei a filmagem do meu pós-jogo. E ele, emocionado, falou, rapaz, eu lembro de tudo. E aí, naquela conversa, eu vou trazer para vocês agora uma minha entrevista, curta, em três minutos, você não pode perder. Eu perguntei para ele, todos querem saber, e aí, o seu pai, continua no Flamengo ou vai embora? Ouçam aí a resposta do Gonçalo Jesus. Mas, antes, deixa eu mostrar aqui o pós-jogo, como eu entrevistei ele, e você vai saber tudo aqui, agora. Espera aí, a gente vai ganhar, sai. Porra, espera, é difícil. Muito tempo à espera, muito tempo à espera, mas hoje é nosso. Parabéns, parabéns, parabéns. Porra, isso aqui é o Flamengo. É isso. Estou aqui, nada mais, nada menos. Primeiro, eu quero saber seu nome. Gonçalo, Gonçalo Jesus. Gonçalo Jesus. Esse é o filho do Mr. Jorge Jesus. Ele apareceu comigo no pós-jogo, lá no estádio monumental U do Universitário, no final do jogo, comemorando muito. Eu só vim saber depois, que emoção naquele dia. É verdade. Encontrámos coincidência. Eu, na altura, até pensei... Você estava comemorando muito, né? Explodiu de emoção. Estava, estava, estava ali no meio da torcida. Aquilo é contagiante, né? É. Muito bom. Eu imagino o seu pai lá na beira do campo e você lá torcendo, como mais um torcedor do Flamengo, assim como milhões, e representando a nação rubro-negra na arquibancada do Monumental. Foi, foi muito bom. Foi inesquecível. São memórias que vou guardar para sempre. Já tinha vivido algo parecido na sua vida, na vida do seu pai? Não, nesta dimensão, não. O Flamengo tem uma dimensão diferente. Nós, lá no Benfica, passámos por duas finais europeias. Foi, foi, foi um pouco semelhante, mas em termos de dimensão, não, não, não é nada, não é nada comparável. Pela paixão com o torcedor do Flamengo, põe no jogo. Os adeptos, como chama aqui, né? Como chama lá, né? É, a gente chama adeptos. E estávamos lá em Lima, no Peru, e a gente não acompanhou a festa aqui. Eu acho que você estava viajando junto com a delegação, você viu, né? A torcida parecia que empurrava o ônibus até o aeroporto, amassa a nação rubro-negra. É um negócio contagiante, né, Gonçalo? Eu, 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 a gente em casa estávamos, nosso voo atrasou. Nós éramos para ter chegado no dia seguinte, às 9 da manhã, só chegámos às 3 da tarde. Foi depois, não foi. Só chegámos às 3 da tarde e então tínhamos que acompanhar a festa toda pela televisão. E ainda era esse mesmo, a gente olhava para o autocarro e parecia que o autocarro estava a ser levado pelas pessoas em braços. Uma coisa, uma coisa incrível. E aí, torcedor, o que deu para tirar dessa entrevista do filho do Jorge Jesus, o Gonçalo Jesus? É uma entrevista interpretativa, né? Ele não disse muita coisa, não afirmou por ele. O Jorge Jesus continuava no Flamengo porque tudo que eles estão vivendo é mágico, né? É muito emocionante. Ele até citou o Benfica, mas disse estar vivendo um sonho no Flamengo. A coletiva do Jorge Jesus ontem foi interpretativa. Muitos acharam que foi uma entrevista de despedida. Outros, não. A verdade é que uma hora o Jorge Jesus falou uma coisa, outra hora falou outra coisa. Disse que vai pensar no futuro após o Mundial. Ele citou, inclusive, o elogio feito pelo Felipe Luiz. Ele falou, olha, o Felipe Luiz já passou por grandes treinadores em toda a sua carreira. E ontem o Felipe Luiz falou que o Jorge Jesus foi o maior treinador com quem ele já trabalhou. E o Jorge Jesus usou esse exemplo e disse que a vida junta as pessoas e também separa. Então, tudo ainda é uma incógnita. A gente não sabe qual será o futuro do Jorge Jesus, se será no Flamengo ou não. Certo? É que ele tem contrato até maio de 2020. Marcos Braz, que foi o grande responsável por trazer o Jorge Jesus, fez a ponte quando ele foi conversar com o Landim naquela final de Champions. Mas o Marcos Braz está muito otimista pela permanência do míster. Eu só tenho aqui que torcer para que ele continue no Flamengo, porque realmente ele mudou o futebol. Trouxe a essência do futebol ofensivo do Flamengo. Mas ele disse que só vai falar sobre o futuro após o Mundial. Existe também na cláusula contratual do Flamengo, feita com o Jorge Jesus, que ele pode sim ir embora ainda em dezembro sem pagar nada. E o Flamengo pode demiti-lo se quiser, coisa que não vai acontecer. Não é o que a gente quer. A gente quer que o Jorge Jesus permaneça. Outro que está com o futuro indefinido, Gabriel Barbosa, Gabigol. Falou que só vai se pronunciar depois do Mundial. O Flamengo, que não tem nada com isso, começa a costurar um plano B. E chegou aos representantes do Diego Costa, atacante de 31 anos do Atlético de Madrid. Inclusive, o próprio Felipe Luiz, parceiro, amigo de grupo, o Felipe Luiz, o Diego Ribas, jogaram juntos por muito tempo no Atlético de Madrid. Está fazendo a ponte nesse lance aí do Flamengo. Tudo é muito novo ainda. O Flamengo foi sondar a situação do Diego Costa para o ano que vem. O jogador não é mais uma unanimidade no Atlético de Madrid. O que pesa são os valores. Você, torcedor rubro-negro, quero saber a sua opinião. O que acha de uma possível contratação do Diego Costa, que tem 31 anos? Você é a favor ou não? Se o Gabigol ficar, o Flamengo traz o Diego Costa. Se o Gabigol não ficar, o Flamengo traz o Diego Costa ou não? Tem um outro atacante da sua preferência. Já deixa aqui nos comentários para a gente fazer aquele termômetro. Ricardo Marques Ribeiro, árbitro de Minas Gerais. É o famoso pavão. Vai apitar Palmeiras e Flamengo. O Ricardo Marques é aquele árbitro que gosta de aparecer. Ele gosta de aparecer, faz aqueles gestos na hora de dar cartão e tudo mais. Ele quer ser o artista do espetáculo. Estará apitando mais um jogo do Flamengo. Vai torcer para que dê tudo certo. O jogo contra o Palmeiras, o clube mais beneficiado nessa edição do Campeonato Brasileiro. Enfim, está esquisito aí o negócio. O Flamengo já é apta campeão, mas time vencedor. Time que tem no hino vencer, vencer, vencer. Vai com tudo para cima do Palmeiras. Não tem que ter blá, blá, blá e chororô de arbitragem. Vai para vencer o Palmeiras lá em São Paulo. Por falar em Palmeiras, amigo, aconteceu um fato que sacudiu as redes sociais agora há pouco. O Arthur Bom de Bola, um dos destaques do Campeonato Brasileiro, ele é jogador do Palmeiras, está emprestado ao Bahia até o fim deste ano de 2019. Ele vestiu a camisa do Flamengo e beijou o escudo. Olha aí para você que está acompanhando aí na tela. Esse é o Arthur, destaque do Bahia no Campeonato Brasileiro, com o manto sagrado, a camisa do Flamengo, beijando o escudo. Amigo, só tem uma coisa para dizer. Pula que o muro está baixo. O Arthur é bom de bola. Ele jogou contra o Flamengo aqui no Maracanã. O Bahia não fez muita coisa, mas ele foi um dos destaques pelo time baiano nesse jogo aí contra o Flamengo. Para a gente fechar esse vídeo, muitos torcedores colocam aqui no chat, nos comentários, nas nossas redes sociais, que eu pareço muito o Denis DJ. Eu queria ser parecido com o Denis DJ na conta bancária, né? Mas muita gente acha que eu sou parecido. Bom, vamos acabar com isso. Deixa nos comentários se realmente eu sou parecido com o Denis DJ. Meu amigo, trabalhamos juntos na Rádio Bit 98 há muito tempo. Hoje ele está milionário, mas continua humilde. Cara, show de bola, que fez uma montagem aí para o Flamengo em dezembro de 81. É a nova montagem do Denis DJ. Encontrei com ele lá no Maraca ontem, na festa do Epta. E a gente fecha esse vídeo. Valeu, um abraço. Saudações, Rubro Negas. Isso aqui é Rá Flamelo. Aí, estou aqui com o Bravo. Denis DJ. Quem é o Denis DJ e quem é o Rá Flamelo? E aí? Ah, e aí? E o Pablo Mari. É o parceiro Denis DJ. Ô, Denis, olha aqui. Se o Bruno Henrique fosse pedir uma música, ele meteu três gols hoje, é o segundo hat-trick dele. O primeiro foi contra o Corinthians. Qual música seria, Denis? Lá, 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 tchurururú. De novo, ele vai pedir a montagem que você fez em dezembro de 81. Dezembro de 81, tá disponível já em dezembro de 81. E a música nova? Já tá aí no Spotify? Isso aí, tá no Spotify. Vai lá, curtir lá. Nação, todo mundo curtindo em dezembro de 81, Denis DJ. Vamos juntos. Valeu, Denis. Valeu. Valeu, um abraço.